eu só amanheci o dia hoje aqui pra vim plantar aqui um terreno aqui certo acordei foi cedo às cinco da manhã já estava no ponto e agora começou aqui a dar uma chuvinha mas eu vou mandar ver aí um terreno aqui que eu vou plantar aqui de feijão aqui virar a câmera aqui pessoal e mandar a brasa valeu e aí o toro d'água já acaba de cair aqui ó o terreno aí que eu vim plantar pessoal assim é que é bom chuva forte aí a vontade eu vim passar essa chuva aqui casa velha abandonada aqui ó casa abandonada no meio desse terreno e muita chuva olha aí como tá bom o telhado dela ó nossa menina olha ainda bem que pelo menos tinha essa casa velha aqui se não tava molhando era todo ali outra outra casa velha aí abandonada ó era dos moradores antigos aqui gente mas é chuva a chuva forte 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 olha o tempo tá ali ó não sei porque eu tava só não sei se chove mais forte aqui dentro por causa dessas goteiras e lá fora é brincadeira lá fora tá demais tá demais mesmo muita chuva graças a deus o tempo fechado fechado aqui em trairi no ceará chuva tranquila graças a deus por enquanto sem relâmpago nem trovões graças a deus mas muito forte a chuva a man ... a Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal